Nesta quarta, seja bem-vindo à Terra dos Gigantes. Aventura Selvagem traz pra você direto da África do Sul a conservação dos rinocionais frances. Richard Rasmussen embarca numa nova jornada em busca de animais únicos. É grande, mas é doce, entendeu? Bichos de muita beleza. Eu adoro a África do Sul por causa desses momentos únicos que você tem. Aventura Selvagem, nesta quarta, 15 para meia-noite, no SBT.